Olá pessoal, meu nome é Kathleen Oliveira, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em genética da UFPR e minha professora orientadora é a doutora Daniela Moraes Leme. Eu vou explicar um pouco para vocês uma parte do projeto do meu doutorado, que consiste no desenvolvimento de ferramentas para divulgação científica. Nós desenvolvemos um jogo chamado Pet SOS Pandemia, que é um jogo para conscientizar a população sobre a importância das medidas preventivas contra o vírus Sars-CoV-2, é um vírus causador da pandemia da Covid-19. Esse jogo está inserido num projeto que foi aprovado pelo edital Capes Epidemias para enfrentamento da Covid-19 e ele está sobre a coordenação do professor doutor Wastan Luiz Estevam Magalhães do PIP, do programa de pós-graduação em engenharia e ciência dos materiais da UFPR. Bom, o jogo ele consiste num pet virtual, é um animal de autoestimação virtual que ele está inserido numa realidade de pandemia com vírus respiratórios, simulando a nossa situação do momento com a pandemia da Covid-19. Então, no jogo é importante que o jogador utilize as medidas preventivas, como o uso da máscara, higienização das mãos, manter os ambientes bem ventilados, de forma correta. Se ele fizer isso, ele vai acumulando moedas. Agora, se ele não fazer o uso das medidas preventivas ou usá-las de forma incorreta, ele vai perder moedas e vai colocar em risco a saúde. Então, dessa forma, o jogador ele consegue ir aprendendo, verificando as consequências que vai causar se ele usar essas medidas de forma incorreta. O jogo, ele está disponível para jogar apenas no computador, né? Nós temos um link para jogar ele online e também para fazer o download do jogo. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Sobre o nosso jogo. Agradeço a todos pela atenção e é isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho